Muito bem, este vídeo aqui é para complementar o vídeo da introdução onde eu falo da ELF 340, a Canon ELF 340 HS, tá ok? Bom, aqui então vamos apresentar as principais funções desta câmera digital. Vou ligar ela aqui. Bom, quando você liga essa câmera, normalmente ela está no automático, ela fica aqui no modo automático. Então, o acesso às principais funções, você utiliza esta tecla aqui, que é a função 7 aqui, esta tecla do meio. Então perceba aqui que já aparece o modo automático ali e aparecem outras possibilidades aqui. Porém, quando você está no automático, muitas das opções que estão aqui, elas estarão desativadas. Você vai ver que ele pula direto, automático, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos mudar isso aqui para a configuração que é o equivalente à configuração manual. Ou seja, eu vim aqui em automático, aperto aqui a seta para o lado, e aí você tem as opções, apertando aqui para baixo, você tem as opções aqui, P, que é o modo manual praticamente, é o programar. Você tem o modo aqui retrato, que é o equivalente ao embelezamento de rosto dos celulares. Você tem o modo de obturador inteligente para uma detecção de rosto, para tirar fotos automáticas. Disparo em alta velocidade, você tem aqui cena noturna sem tripé. Você tem pouca luz, efeito de olho de peixe, você vai ter o efeito de miniatura, câmera de brinquedo. Reparem que cada uma das opções que aparecem aqui, você tem uma explicação, tá? Você tem a dica ali, ó. Monocromático, você tem super vibrante, com cores vibrantes, efeito pôster, filmar na neve, tirar foto na neve, fogos de artifício, um obturador longo, né? Bom, nos interessa aqui o modo P. Então, eu coloco aqui no modo P, e aperto aqui, então, o botão função 7. Reparem que aqui, agora, já mudou para P. Eu estou no modo, então, praticamente, modo manual. Então, aqui, a partir daqui, eu consigo mudar algumas coisas. Por exemplo, o ISO. Velocidade do ISO. Então, eu tenho aqui, se eu apertar para o lado, eu tenho o ISO automático, ISO 100, ISO 200. Vai até 3200. Vou deixar aqui no automático. Ainda voltando aqui, para cima, você tem o balanço de branco, né? Que mantém as cores precisas e iluminação diferente. Você tem o balanço de branco automático, você tem luz do dia, nublado, você tem com luz de tungstênio, você tem com lâmpada fluorescente, você tem outro tipo de fluorescente, e tem um balanço personalizado aqui. Vou deixar também no automático. Voltando aqui, ó, para cima. Aqui, esse Minhas Cores é um controle que você dá predominância de cores. Por exemplo, você quer mais vibrante, né? Neutra, o efeito Céfia, preto e branco, filme positivo, tom de pele mais claro, enfim. Aqui você vai conseguindo alguns ajustes específicos para a cor, né? Vou deixar em off, tá? Bom, voltando aqui. E aqui em cima você tem a medição de iluminação, ou seja, o quanto que ela vai pegar de iluminação no ambiente. Você tem a iluminação matricial, que é uma média, é uma base da cena geral que você tem. Você tem duas opções centralizadas, aqui e aqui. Então, são duas opções, pontual e centralizado. Eu deixo normalmente na matricial. Então, reparem que quando você escolhe P, o modo de gravação P, você tem mais opções de personalização. Ok? Muito bem. Aqui para baixo você tem o temporizador, né? Para quem não sabe, o temporizador é aquela... Quando vai tirar o selfie, você aperta aqui o disparador da câmera e depois de um tempinho ela dispara sozinha. Então, tem 10 segundos, 2 segundos e você pode personalizar. Eu vou deixar ele desligado também. Muito bem. Abaixo do temporizador tem o modo de disparo, que você pode dar um disparo único, individual, ou disparos contínuos. Essa câmera aqui faz até 5 disparos contínuos, né? Aproximadamente. Aqui a proporção da foto, tem 3x2, 16x9, 4x3, 1x1. Eu costumo deixar em 3x2, que é o mais padrão. Aqui você tem os pixels de gravação. Ou seja, você tem o L, que dá 14 megapixels. O M1, 7 megapixels. O M2, 3 megapixels. E o S, 0,3 megapixels. Eu vou deixar aqui em L. Certo? Muito bem. Aqui embaixo é a compactação. Você pode ter super fina e você pode ter fina. Então, à medida que você aumenta aqui para super fina, por exemplo, você captura menos imagens. Por quê? Porque elas aumentam de tamanho e melhor qualidade. E aqui as definições de vídeo. Full HD, 1920x1080. Lembrando que essa câmera aqui faz Full HD em 30 quadros por segundo. Você tem o HD, 1280x720. E tem o VGA, 640x480. Então, aqui são as funções e por aqui você trabalha. Certo? Bom, muito bem. Além aqui das opções do menu função 7, você tem aqui em cima a função de mudar a exposição. Então, por exemplo, eu tenho o objeto focado aqui. Se eu aperto aqui, reparem que aparece aqui embaixo a exposição. Então, eu posso ir para a direita aumentando a exposição. Reparem que vai estourando o fundo lá. Está vendo? E posso ir para a esquerda diminuindo a exposição e vai ficando mais escuro o fundo. Está vendo? O fundo vai ficando mais escuro lá. Ok? Então, você tem aqui o controle da exposição. Se você tirar uma fotografia, tirar uma foto, por exemplo, aqui. Vou tirar a foto desse cubo aqui. Tirei a foto. Venho aqui no Play, aqui em cima. Aparece a foto. Se eu apertar aqui Display, vai dando informações dessa foto. Vão sendo dadas as informações dessa foto. Vou passando aqui. Esse aqui é o mais completo. Você tem aqui, você tem a informação aqui do modo que está, a captura de iluminação. Qual o ISO? No caso, eu estou usando o ISO automático. Então, aqui ela fotografou essa foto com o ISO 400. A abertura, a velocidade do obturador 1 por 160, a exposição que estava em zero e o balanço de branco. Então, você pode usar o ISO automático ou o ISO manual. Vai aparecer aqui a informação de ISO. Você pode alterar. Você pode alterar a exposição por aqui. Vai aparecer a exposição aqui. E o balanço de branco também você pode alterar. Eu vou fazer uma alteração aqui. Vou colocar o ISO, por exemplo, em 800. Aqui, vou aumentar a exposição e vou botar um balanço de branco assim do tipo dia. Para vocês verem o que acontece. Vamos ver lá. Bom, então aqui o que eu fiz. Eu coloquei o ISO em 800, coloquei o balanço de branco para dia e aumentei a exposição aqui para um e pouquinho. Vou tirar a foto então. Tirei a foto. Se eu der o play aqui. Reparem então, olha só. As informações estão aqui. No modo manual, ISO 800. Aqui, olha. A minha exposição aqui mudou para um. Mais um e um terço. E aqui, a função dia. Então, notem que você trocando lá no manual, muda realmente a informação aqui. E muda a questão. Até o histograma da foto muda aqui. Para você ter noção dessa alteração no manual. Esta câmera permite, no caso de fotografias, alterar esses parâmetros todos aqui. Ou seja, a amplitude da captura de luz, o ISO, a exposição e o balanço de branco. Mas não permite você alterar nem a velocidade do obturador e nem a abertura, tá ok? Então, isso aí já é automático. Quando você for fazer filmes, for gravar vídeos, você só vai ter controle da exposição e do balanço de branco. Você não vai ter controle nem do ISO, nem da abertura e nem da velocidade do obturador, tá ok? Então, é importante saber esse detalhe aí. Visto, então, que pode ser colocado no automático ou no manual, eu quero dizer para vocês o seguinte. Esta câmera aqui é uma boa câmera para você tirar fotos e também fazer vídeos. Um grande detalhe aqui, que os vídeos são em Full HD e funcionam muito bem quando você tem muito boa iluminação. Ou seja, luz durante o dia, luz bem clara ou à noite com bastante iluminação. Se a iluminação cair um pouquinho, nos vídeos tende a granular um pouco esta câmera por conta da sua abertura que é de 3.6. Mas nada que afete muito ou nada que você não possa controlar no software de edição de vídeo. Eu estou deixando aqui um link para que você possa acessar exemplos de fotos e vídeos feitos com esta câmera aqui. Exatamente esta câmera que está aqui colocada à disposição de você, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida novamente, deixa aí nos comentários aí que a gente vai responder, tá ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.